Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha resenha de lançamento, tô falando da progressiva orgânica sem formol, a Burix On da Prohal, tá? Então hoje eu vou utilizar ela no meu cabelo, se você quiser conferir é só continuar assistindo o vídeo Bom amores, antes de continuar eu já quero te convidar a você se inscrever no canal caso você não seja inscrito clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho do lado porque daí o YouTube te notifica sempre que rolava de novo aqui, beleza? Bom, então vamos lá, gente, essa progressiva é da Prohal é orgânica, sem formol, compatível com todas as químicas, inclusive com o Enem, só que pra utilizar ela quem usa Enem tem que fazer a pausa de 15 dias, você utiliza o Enem hoje e depois de 15 dias você pode estar utilizando ela, tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse super lançamento da Prohal Gente, antes de continuar eu quero desejar um feliz ano novo pra vocês Este é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2021, seja muito bem-vindo estaremos mais um ano aí juntinhos, por isso estou aqui toda de branco, toda no clima, tá bom? Então que Deus abençoe que você possa ter um ano abençoado Bom meninas, essa progressiva promete uma reestruturação molecular ela tem Lumine System, que é uma tecnologia que promete eliminar o frizz, tratar bem o cabelo deixar super brilhoso, tem o óleo de Buriti, que também dá muito brilho e muita nutrição pro fio tem a Biotina, que é super construtora da fibra capilar e por último tem o ácido tânino, que é o alisador é esse bendito aqui que vai alisar o seu fio então ela é uma máscara de tratamento capilar e realinhamento que promete dar muito brilho, hidratação e reconstrução então é aquela progressiva que promete aí dar aquele liso natural, sem formol, compatível com todas as químicas e ela também traz um tratamento embutido o que significa isso? Ah, progressiva é uma máscara hidratante? não, significa que devido aos componentes de tratamento que ela tem ela pode te oferecer um tratamento além do alisamento entenderam? eu tenho a resenha de todas as progressivas, de todos os produtos da ProHal aqui no meu canal então se você ainda não viu, vai conferir então o modo de uso vem falando que pra você aplicar o produto depositando em toda a fibra capilar da raiz às pontas bom, vamos lá, vamos começar do início se o cabelo for totalmente virgem, nunca tiver usado progressiva você vai aplicar da raiz às pontas mas antes de você começar a aplicar, eu te recomendo como profissional você lavar o seu cabelo com um shampoo de limpeza profunda ou com um shampoo anti-resíduo você lava por duas vezes no mínimo e aí depois disso, como ele já tá falando pra você vir aplicando você pode secar esse cabelo 80% aí você vem aplicando se for o cabelo totalmente virgem da raiz às pontas se for um cabelo que é só retoque de raiz como o meu que já tem progressiva só vou alisar onde nasceu o cacheado então nesse caso eu só venho aplicando na raiz do cabelo aí depois que você aplicar aí depois de você aplicar o produto diz pra você fazer a pausa de uma hora ou uma hora e meia uma hora pra cabelos mais finos uma hora e meia pra cabelos mais grosso, mais resistente, tá? aí após o tempo de pausa você vai retirar 100% do produto secar 100% e finalizar como desejado então depois que eu enxaguei ela 100% do meu cabelo eu fiz a secagem do fio nessa hora eu indico se o cabelo é super cacheado você vai fazer uma escovinha bem feita na hora de secar o cabelo caprichando bem na raiz pra que fique uma raiz 100% lisinha um liso desejável agora se o cabelo é só retoque de raiz nessa hora aqui de secar o cabelo você pode vir secando só com a escova alisadora não precisa de secador nem escovinha e aí logo após eu vim fazendo a chapinha e aí 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 gente agora eu vou finalizar aqui a chapinha e aí e aí e aí já mostro pra vocês o resultado, tá? e aí ficou bem brilhoso bem sedoso a impressão que eu tenho é que eu fiz uma nutrição porque o cabelo tá super macio e selado, ó esse é o cabelo é importante você pranchar 20 vezes 20 vezes ou 15 vezes cada mecha mechas finas pra que o cabelo fique 100% lisinho no meu caso como é um cabelo mais grosso eu pranchei 20 vezes se for um cabelo mais fino ou um cabelo que já tenha luzes ou um cabelo noiro ou um cabelo que já tenha outro tipo de química você prancha 15 vezes, tá? e aí pronto o resultado é um liso bem bonito bem brilhoso e super saudável aqui, gente é exatamente o resultado dessa progressiva tá? eu fiz a progressiva e fui fazer as fotos desse look lá pro Instagram se você me segue lá você já viu se você não segue você perdeu, né? gente, não deu outra olha o brilho desse cabelo fica realmente um cabelo super brilhoso não desbotou e eu percebi que fica bem macio bem macio mesmo o óleo de buriti você sente a nutrição que ele dá pro seu cabelo o cabelo fica assim simplesmente um brilho espelhado eu senti que trata mesmo tá? todos os componentes de tratamento que tem aí trata as pontas também não quebrou não caiu super recomendo essa progressiva é indicada pra todos os tipos de cabelo a Prohal tá com várias promoções no site deles eu vou deixar o link aqui embaixo pra que vocês possam adquirir os produtinhos deles tá bom? chega tudo rapidinho e você vai amar o resultado eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito deixa aquele joinha que ajuda bastante o canal vocês não tem noção de como ajuda o canal tá bom? comenta aqui se você também já testou esse lançamento ou tá curiosa pra testar fiquem com Deus beijinho grande tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau